Onde o Divino é ? Sejam bem vindos ao canal GAMES FIXES Não se esqueçam de dar um likezinho E subscrever o canal Muito obrigado Eu vou deixar de me assar Seja bem vindos ao canal Quando eu gosto de reclamar Deixe eu peço Vou deixar de me assar Vou deixar de me assar O meu alberto Vou deixar de me assar Esta é a sua vida É a sua vida Uma hora Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.